O que é que ela vai enrocar ela, que estão mandando-me isso? Nossa, ele é chuva cara! Olha o carrinho, olha o carrinho, olha o carrinho Onde? 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 Calma, calma, parei que eu vou picar e entrou negativa e não voltou de novo Que loja? Que esse ali? Que esse que eu tava voltando Ah, eu peguei tudo pessoal, caralho Bem feito Hã? Bem feito Não vai fazer nada com o carro, só vai estragar ele É, se estragar ele, você já é louco Sério? Opa Opa Eu falei que você tava apertando e eu rogai Com certeza eu já tive um aí Cancela tudo Cancela tudo Coi Tchau 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 Tchau